Neymar, pode pintar o gol, Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar, gol! Vem! Doze mola no pé, Juliette na cara, JBL no talo só tocando metralho, faz Passa a bola pro Neymar, que ele marca de placa, Faz Passa a bola pro Neymar, que ele marca de placa, Vem no vaso! Vem no vaso! Vem no passe indometralha! Jogou ele o brabo, DJ Bruno e PCS Vem! Vai! Doze mola no pé, Juliette na cara JBL no talo só tocando metralha Passa a bola pro Neymar, que ele marca de placa Vem no vapo, vem no vapo, vem no passinho do metralha Vem no vapo, vem no vapo, vem no passinho do metralha Vem no vapo, vem no passinho do metralha Vem no vapo, vem no passinho do metralha Chegou ele, o brabo, DJ Bruno em PZS Vem! Vem! Vem!